E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera é o seguinte Entrei no jogo, acabei de postar um vídeo aí, falando que eu perdi a minha conta, tô indignado, mandei mensagem pra Kefi, escrachando galera Porra, o que tem de gente falando que perdeu conta, que a Kefi trocou a conta, tá com conta de outro usuário, não está no gibi, tá impressionante isso, um bug muito louco Desse jeito a Kefi vai acabar com o jogo, tá tendo uma atualização aí, parece que é de correção, tá galera, eu coloquei na minha conta lá, não funcionou, tá Tô trazendo pra vocês aqui, atualizar aqui, tenta aí galera, tô mandando essa notícia pra vocês, tentarem pra ver se vocês conseguem recuperar a conta de vocês, tá galera Atualiza aí, tomara que dê certo, beleza galera, não sei se essa atualização que tem aqui, vem pra prejudicar mais ainda, ou vem pra poder ajudar, tá galera Pra mim aqui não funcionou, quem sabe funciona pra vocês, tá galera, e continuem mandando mensagem lá na Play Store lá, mandando mensagem pra Kefi Que Kefi tem que dar um jeito nisso daí galera, tem gente com conta full que perdeu, beleza, olha isso daí ó galera Eu não vou atualizar a minha, tô com medo, entendeu, essa conta minha principal que tá no celular, está top, tá de boa, então não vou atualizar, só tô trazendo informação pra vocês, tá Quem tiver ferrado e quiser atualizar, quiser arriscar, tentar a sorte, tá aí galera, notícia em primeira mão aí ó, vamos botar aqui, vamos clicar aqui, vamos ver se tem alguma mensagem Da Kefi aqui falando alguma coisa de, ó, não tem, só tem da novidade do novo, da nova atualização aí, tá galera Vê aí o que vocês acham, esse vale a pena vocês tentarem baixar, pra ver se recupera a conta de vocês Deixa no comentário se vocês conseguiram, beleza, e tamo junto galera, abração, foi! Vê!